Segui-me, puxamos! Então vai! Então vai! Então vai! Segui-me, não vai! Segui-me, partiu puto! Que Deus tenha misericórdia, porque eu não tenho Se o rap eu como da discórdia, vocês vão, eu venho Sou filho pródigo, bom índice de desempenho Decodifico o código da vinte, não rio meu desenho Tom, dedicação e disciplina não marra Mas linhas são barras e na minha mão garras Bicho solto no zoológico, sessenta e quatro é pouco Falo em código de cento e vinte e oito barras Meu culto é o culto, mágica consciência Consciência, moral e plenamente alerta Coletiva, mas a espírita com a mente aberta Olho de Shiva e a química faz a mente aperta Consistência lírica, som com essência Lei da vida, ação e reação, consequência Pensa, o rap tem tantos beats, eu e o Dan no mesmo beat Sem saber, coincidência? Claro que não, é sintonia no jogo, na regra Com meus irmãos no fim do dia, no jogo da velha Definição, sou a tragédia do jogo Las Vegas Jogo do bicho, você perde o jogo da zebra Você não tá entendendo, tô pronto pra guerra Agora fudeu a porra toda, é outra daquelas Meu flow é labareda, incêndio no fogo das trevas O holocausto dos falsos, quinta-feira negra Transformo pedra bruta em pedra polida Transformo ela pura em pedra cozida Fato em verdo, transformo leão em gazela Abro o peito e coloco meu coração na tigela Não mudou nada, continuo, não tem etiqueta Mal educado, com puta que não me respeita Isso não é segredo, porque sempre teve treta Rap veio do gueto, mas hoje é David Guetta Quero que tá vindo pra mim, o mundo tico Rindo de você palhaço, só mais um no circo Você fala, eu faço dinheiro sujo, eu limpo Poucas eu calo, institucional número 5 Cheque mate 16, outro nível 6, time pro Fase conhecimento, Wikileaks, de verdade Vocês são Photoshop, Britpix, Pro, atividade, mixtape Não, Hitmix Faço o que eu quero, mas não consegui o que eu queria Mudar o rap BR, se quiser ria Ria, mas conquistei mais que você E 99% dos MC's de hoje em dia Quero que se foda-se, isso vai ser trending topic Isso não é pra gravadora, pra que a FM toque Não, fiz história, tô em outra, mudei um enfoque Tá famoso, faz um hit, só que sem banda de rock Vejo, outside the box, mas pra cego falta foco Disse o Mad Cuts, boss, não dá pérolas pra portos Mas eu falo mesmo, pra mim e pros meus parceiros E eu falo mesmo, porque eu sou assim, verdadeiro Vocês esperam inspiração? Eu forço a música, melhor do Brasil? Não sei, eu reforço a dúvida Ego maior que o do Axl Rose Gladiador, eu sou o Kleber com complexos flows Prepotência não, melhor que você, não Falo que eu sou o melhor, o melhor que eu posso ser Mas ninguém é melhor que eu, posso ser o pior pesadelo Faço o MC sumir, Belchior O que vocês sabem? Barras de compasso Além de piada sem graça no Twitter, o que vocês fazem? Rap é competição, o que eu tô fazendo, quem já fez? Faz isso que eu faço 256 Sou verdadeiro, comigo mesmo, minha verdade Minha realidade, mesmo que te desagrade Respeita um líder, personalidade própria Você segue Twitter sem originalidade, cópia Aqui confundiram pobreza com humildade Criaram regras, escreveram muita bobagem O rap é compromisso, compromisso com o que? Compromisso com você, não entenderam sabotagem E o rap é questão racial, coisa de preto Pretinho sofrido, cala a boca, arroba, artipeto Todo mundo sofre, preto, branco, rico, pobre A diferença é quem corre, espírito nobre Entendeu? Tive glórias e crises, vitórias e dices É, mas o mundo precisa de histórias felizes Falar de diversão é mentalidade de gringo Quero dinheiro, então a mentalidade é de bingo Eu trago a nova era, o meu verso abre janelas O grande arquiteto do universo sabe Pirâmide, vê as estrelas, somos legendários Enxame de abelhas, igual você tem vários Renasceram da cruz Faz o que tu queres, pois é tudo da lei Eles receberam a luz Na corda somos nós, elevação de grau Elevação de barras, elevação musical Pelas portas beiradas, pé nas portas fechadas Subo a escada procurando a melhor das espadas Vejo dados rolando, deixo a sorte lançada E eu corro tanto que eu deixo a morte cansada Faço música clássica, no estúdio a prática Mas que música é mágica, bruxa multisilábica Deixo putas viúvas, regra quebra-cabeças Eu sou a última peça do quebra-cabeça Quem me ataca fala, o cabal só dá mancada Mas quando rappers me atacaram não falaram nada Nunca ataquei o rap, só MC que dizia merda E se me atacaram o rap já se dividia Fiz minha correria, batata da perna Fiz o que eu podia, mas aqui o rap tá na caverna Eu vejo um novo dia, mas agora não vejo Vou pra fora, fica você no balde de caranguejo Você é uma coisa na rua, sobe no palco, já muda Com frases de autoajuda, mas o seu papo faz curva Fala de paz, falso profeta, o sinal não me engana Fala demais, boca aberta, se não faz desencana Um som por semana, sim, sou esse tipo de MC Mais de cem por ano e tu não fica um dia sem ouvir Faço com carinho, cada um faz do seu jeito Pra mim são vários caminhos, mas é um só o respeito Um só, meu show é o inferno, nenhum é mais quente Meu flow é o inverno, quer comparar, tente Tem pró no rap BR, nenhuma igual a gente Seja autêntico, moleque, é só uma brastempe A pró é pra sempre, eles são chuva de verão Meu papo é reto, sem curvas, sem cedilha, não A Gabriela sabe, é minha vez amor Divisor de águas em uma linha, Equador Daniel desde a cova dos leões Provações, um bom MC, prova por sessões Tipo Hancock, vão sentir a minha falta Mas o time pró continua, não é o fim da ser quarta Talvez um dia entendam o que eu disse em código Sabedoria do Egito, deixo hieróglifos Vocês querem saber se eu sou iluminati Já fui pro topo, agora tô indo pra Marte